Música No dia 16 de novembro, se estivesse vivo, faria 100 anos de idade o único escritor da língua portuguesa a receber o Nobel de Literatura em 1998, o português José Saramago, também vencedor do prêmio Camões em 1995 Mas antes de a gente tocar nesse assunto, vocês vão ativar o sininho, fazer a inscrição aqui dá um joia esperto aí pra gente, comentar e compartilhar, porque quando a gente compartilha a gente leva cultura, leva conhecimento e não há nada mais saboroso do que cultura, conhecimento a gente fala tanto de educação que não tem educação no Brasil mas quando tem a oportunidade de falar sobre educação, conversar sobre educação, trocar ideia sobre educação ver um vídeo sobre educação, a gente não compartilha, a gente não valoriza eu estava lendo recentemente uma reportagem da Deutsche Welle e estava dizendo que o Brasil é o país que mais se fala sobre a necessidade de trabalhar a educação mas, por outro lado, paradoxalmente, o brasileiro não valoriza a educação a gente tem que mudar o nosso comportamento o mais perto que o Brasil chegou do prêmio Nobel foi quando o alemão Thomas Mann, escritor, recebeu o prêmio Nobel em 1929 Thomas Mann, que nasceu no ano de 1875 e faleceu em 1955 ele era filho de uma brasileira uma brasileira que tinha nascido em Paraty, no estado do Rio de Janeiro esta brasileira, a Júlia da Silva Bruns filha de um alemão com uma brasileira também de origem portuguesa com indígenas quando ela tinha 6 anos de idade, foi enviada para a Alemanha, em Lübeck na cidade de Lübeck e ela viveu lá, praticamente a sua vida toda, embora ela não falasse o alemão quando ela saiu do Brasil e aprendeu o alemão, o pai dela não falava em alemão aqui no Brasil mas ela aprendeu o alemão, fez a sua vida na Alemanha, conheceu um alemão e acabou se casando com ele e teve alguns filhos, entre eles o escritor Thomas Mann que recebeu o prêmio Nobel em 1929 mas ele não pediu a cidadania brasileira ele nunca se interessou em ter a cidadania brasileira na época então, o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel nunca ganhou um prêmio Nobel nunca nenhum prêmio Nobel em nenhuma categoria de conhecimento ele não fez, não aconteceu com o Brasil o mesmo que aconteceu com seus colegas aqui na América do Sul seus vizinhos da América do Sul Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela todos eles têm o seu prêmio Nobel Chile, todos eles têm o seu prêmio Nobel ah, mas não importa o que interessa é que o Brasil é o único pentacampeão mundial do futebol e está buscando o Hexa a educação não é tão importante assim o que interessa é ser campeão do futebol isso é que é importante voltando a Saramago vocês sabiam que foi uma demissão que transformou totalmente a vida de José Saramago e principalmente fez com que ele agarrasse a oportunidade de ser escritor pois é, nosso escritor não tinha formação universitária veja bem, e antes de se aventurar no campo pelos caminhos das linhas e das canetas ele foi serralheiro, funcionário público mas não de alto cargo ele foi um funcionário público nas administrações lá da cidade onde ele nasceu uma cidade muito pequena e foi também jornalista mas também jornalista dentro de um jornal muito pequeno só quando ele tinha 58 anos veja bem então a vida não acaba aos 40 ou aos 50 só quando ele tinha 58 anos de idade que ele publicou o seu terceiro livro que se chama Levantado do Chão que foi em 1980 a partir daí é que ele se dedicou à literatura de uma forma mais profissional como o meio de ele vencer, ganhar o seu pão sustentar a sua família antes ele havia publicado dois livros mas em 1947 chamado Terra do Pecado e em 1977 Manual de Pintura e Caligrafia mas não fizemos sucesso eram apenas duas publicações amadoras não tiveram nenhuma repercussão o que fez José Saramago mudar de profissão foi a revolução dos escravos foi a revolução dos escravos ocorrida em abril de 1974 em Portugal foi um golpe militar que derrubou a ditadura de Marcelo Caetano Marcelo Caetano era o então presidente que tinha assumido em 1968 a presidência após o falecimento o afastamento de um dos maiores ditadores que passou pela cadeira presidencial portuguesa que foi Antônio de Oliveira Salazar o Salazar que instituiu a partir do seu governo do início do seu governo o Salazarismo e o Marcelo Caetano foi herdeiro deste ideal do Salazarismo e ele foi derrubado em 1974 foi um golpe militar que derrubou a ditadura de Portugal que se iniciou em 1910 com um golpe também sobre a monarquia o rei foi dormir imperador foi dormir rei perdão foi dormir rei e amanheceu deposto um golpe idêntico ao golpe que aconteceu com sua majestade Dom Pedro II no Brasil que foi dormir imperador e amanheceu deposto pela elite o mesmo que aconteceu em Portugal e o mesmo golpe que pretendia levar uma ideia de libertação se transformou numa ditadura tal qual no Brasil havia se transformado em uma ditadura alguns anos antes sabendo que o golpe da república no Brasil foi em 1889 e em Portugal foi em 1910 aproximadamente 20 anos depois vamos dizer assim e o tanto em Portugal quanto no Brasil ambos se iniciaram com a ditadura no Brasil foi a ditadura das espadas e em Portugal foi essa ditadura que durou de 1910 a 1974 que praticamente arrasou com Portugal após sobretudo a segunda guerra mundial mas essa é uma outra história e vamos voltar de novo a José Saramago que era na época vice-diretor do diário de notícias e demitiu ele como vice-diretor demitiu 23 jornalistas que exigiram que ele publicasse uma certa quantidade de documentos ali só que ele se negou então em novembro de 1975 José Saramago foi demitido com a demissão José Saramago teve que escolher entre um novo emprego qualquer de forma imediata ou se dedicar à escrita como ele tinha dinheiro reservado ele se auto patrocinou assim se tornou um romancista o escritor dizia que a vida impôs diversas situações ao longo da sua existência que ele tinha que exercer também diversas profissões então tudo que aparecia ele transformava em oportunidade de sobrevivência mais sobrevivência do que realmente lembrando que Portugal passava uma crise institucional uma crise administrativa uma crise política e muitos portugueses nessa época da ditadura vieram para o Brasil também Portugal se tornou um país extremamente pobre e ele transformou a sua vida abraçando todas as oportunidades que aparecessem de emprego ou de trabalho em si então José Saramago transformou essas situações em situações que ele pudesse sobreviver sustentar sua família José Saramago nasceu num município numa cidadezinha um distrito aqui no Brasil se chama distrito em Portugal se chama freguesia de Asinhaga do Ribatejo um município de Golegã que é uma região que fica no centro de Portugal e veja bem Asinhaga do Ribatejo tem hoje mil seiscentos e vinte habitantes sendo sem dúvida nenhuma o orgulho da cidade José Saramago seu pai era policial e sua mãe era dona de casa em mil cento e vinte e quatro a família dele se mudou para Lisboa ele era uma criança quando eles foram para Lisboa a capital de Portugal agora uma curiosidade o nome Saramago deriva de uma planta originária da região de Golegã como a sua família era uma das famílias mais antigas na região que já havia se estabelecido há séculos naquela região de Golegã os antepassados do José Saramago então o apelido da família dele passou a ser Saramago quando a criança nasceu seu pai foi registrar José de Souza o escrivão acabou colocando o nome Saramago por acreditar que Saramago também além da planta fosse o sobrenome da família mas não ele foi o primeiro Saramago da sua família Oh meu amor vai bem já vim de bem por aqui oh meu amor vai bem já vim de bem por aqui eu baixarei os meus olhos e eu farei que te não vi eu baixarei os meus olhos e eu farei que te não vi vamos correndo a norte é caminho da nossa aldeia nós vamos correndo a norte é caminho da nossa aldeia nós vamos correndo a nossa renda é caminho da minha nós vamos correndo a nossa renda é caminho da minha nos dando nossos calções e os nossos pés ubicados nos dando nossos calções e os nossos pés ubicados da sua vida e o meu amor o meu amor da sua vida e o meu amor o meu amor como a família de José Saramago não tinha muito dinheiro pois o país Portugal atravessava uma situação financeira derivada da ditadura imposta e então ele não teve condições de se preparar academicamente numa universidade ele se formou numa escola técnica em serranheiro daí ele tem exercido a profissão de serranheiro mas ele apaixonado por livros frequentava a biblioteca municipal central do palácio Galveias ele era um frequentador assíduo e sempre passava lá na parte da noite porque era quando ele tinha um tempo livre de se aventurar pelas letras José Saramago nos apresenta uns estilos muito peculiares a ele ele emprega um estilo oral uma tradição de contar os causos portugueses que são originários de uma vida rural também com frases muito compridas com emprego de pontuação não convencional os seus diálogos tem uma vertente muito própria dentro dos parágrafos não existem travessões que delimitam aqui tem um diálogo aqui tem uma fala de uma personagem então isso não existe dentro da obra de José Saramago e ele emprega vírgulas de forma que a fala das personagens ou então do seu próprio narrador se transforma muitas vezes em um parágrafo inteiro então um parágrafo inteiro é um período o que seria às vezes um capítulo de um escritor com vários parágrafos o capítulo do José Saramago às vezes só tem um período que é repleta de vírgulas não existe uma pontuação de uma forma convencional seus termos derivam de uma visão muito própria que ele teve de mundo a partir das suas experiências pessoais e da história da sua família não uma história de uma família que era tradicional uma família nobre não mas aquela família campesina aquela família rural daquela cidadezinha muito pequena extremamente pequena e pobre daquela região de Portugal então essas experiências essas visões de mundo aparecem nas obras de José Saramago em tons sempre de críticas e contextos históricos e políticos sociais muito específicos da história do país lembrando que José Saramago nasceu no período da ditadura ele era um crítico polêmico da igreja católica portuguesa de uma forma geral mas especificamente em relação à inquisição seu papel da inquisição o seu livro ensaio sobre a cegueira é que é o vencedor do prêmio nome de 1998 em 1998 em 1995 este livro já tinha recebido o prêmio Camões que é a mais alta premiação literária de Portugal ensaio sobre cegueira em 2008 foi adaptado para o cinema pelo cineasta Fernando Meirelles numa coprodução Canadá Brasil em 2014 o livro o homem duplicado de 2002 foi também as telas com Jake Gillerall no papel principal em 18 de junho de 2010 José Saramago faleceu aos 87 anos vítima de leucemia em 2011 suas cinzas foram depositadas as raízes de uma oliveira que está localizada à frente do centro cultural José Saramago em Lisboa antes de encerrar o nosso vídeo eu gostaria de contar uma situação que vivenciei com o José Saramago olha só em 1999 quando José Saramago visitou o Brasil logo após ter recebido o prêmio Nobel de literatura que foi em 1998 ele esteve no Brasil e visitou a Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ na faculdade de letras e eu estudava lá naquela época ele veio junto com alguns escritores portugueses e críticos literários também conterrâneos seus e fez uma conferência fez uma palestra num auditório para nós estudantes na ocasião na época estudava comigo também Luiz Otávio Ulliani que hoje é professor e autor escritor de vários livros já publicados em algumas editoras o Luiz Otávio também estudou comigo no colégio e coincidentemente estudamos juntos na faculdade acontece que aquela visita do José Saramago e dos escritores portugueses tomou uma repercussão muito grande todo mundo muito empolgado e na época não havia máquinas fotográficas digitais eram máquinas analógicas e quem é daquele tempo se lembra que a gente tinha que comprar um filme da Fujicolor ou então da Kodak levava um tempo para revelar e a gente ficava naquela ânsia de receber aquelas fotografias e ver como ficaram tudo não era nada instantâneo nada digital como é hoje em dia eu saí de casa naquele naquela data marcada da palestra e no ônibus quase chegando na faculdade que me toquei que tinha esquecido a máquina e torci para que o Luiz Otávio tivesse levado a dele chegando lá encontrei com ele e fomos juntos lá para o auditório ao fim o José Saramago atendeu todos os estudantes foi muito solícito foi muito simpático com todo mundo tirou fotos distribuiu autógrafos os outros escritores também os outros críticos também portugueses fizeram o mesmo quando chegou a nossa vez eu cumprimentei essa mão direita cumprimentou o José Saramago eu recebi um abraço dele o mesmo aconteceu com o Luiz Otávio e ele tirou uma foto minha o Luiz Otávio tirou uma foto minha com o José Saramago e eu tirei uma foto do Luiz com o José Saramago a expectativa foi aumentando até que o Luiz levou as fotos para a universidade só que as fotos estavam veladas antigamente acontecia isso quando o filme estava velho ou o filme ficava muito tempo na máquina resultado da história nem o Luiz Otávio tem a foto dele com o Saramago e nem eu tenho a minha só temos as lembranças temos as lembranças e gostaria de dizer também que o José Saramago poucas pessoas sabem ou se lembram que ele esteve no Brasil logo após ter recebido o prêmio Nobel e ele esteve visitando no Rio de Janeiro o Real Gabinete Português de Leitura um prédio lindo uma biblioteca linda e ela fica localizada a rua Luiz de Camões número 30 no centro do Rio de Janeiro se você não conhece se você mora no Rio de Janeiro ele não conhece o Real Gabinete Português de Leitura faça uma visita se você estiver passeando turistando no Rio de Janeiro visite o Real Gabinete Português de Leitura uma hora vou fazer um vídeo sobre a história desta maravilhosa biblioteca linda sensacional biblioteca mas essa é a história minha com o José Saramago que eu gostaria de deixar aqui para vocês registrado contar e que virou uma pequena piada sobre essa as lembranças com o José Saramago ficaram no cumprimento no abraço e na foto que não foi revelada ficou velada mas é isso meus amigos desejo a vocês Shabbat Shalom no meu vorá um sábado de paz tranquilidade muito amor no coração de vocês não deixem de compartilhar o vídeo e um grande abraço a todos valeu o 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